Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos para a nossa aulinha 3 de cinética. É, falar um pouquinho da lei da velocidade. O papel é o seguinte, tá? É, na verdade, não tem muita teoria para a gente trabalhar aqui, não. Que vai ser porradeiro nos exercícios, não tem jeito, ok? O que eu tenho de teoria para vocês está aqui. E aqui já tem um exercício, a gente vai fazer dois, que são os dois clássicos de vestibular para vocês, beleza? Então, a lei da velocidade, quando a gente tem uma reação que é dita elementar, ou seja, uma reação como essa aqui, que só tem uma etapa, ok? A gente caracteriza como velocidade igual a constante da velocidade vezes a concentração dos reagentes, sempre elevada aos seus coeficientes, beleza? Isso quer dizer que quando a reação não for elementar, o que acontece? Você tem várias etapas e você sempre trabalhará com a etapa lenta. Então, no caso dessa nossa reaçãozinha aqui, ó, eu já estou pegando os reagentes da minha etapa lenta, ó. Velocidade igual a K vezes concentração do HBr. Se aqui é 1, está elevado a 1. Se aqui é O2, também apenas 1. A gente bota 1zinho aqui, beleza? Tranculaço? Show de bola. O que acontece é que a lei da velocidade, não necessariamente os coeficientes vão estar diretamente associados a eles, tá? O que está na equação. E sim aos experimentos. Porque pode ser que esses caras, eles influenciem, né? Principalmente suas concentrações, influenciem de forma diferente na equação. Aí o papo é diferente, né? Qual vai ser a ideia? O cara vai te dar exatamente os experimentos e vai pedir para você estabelecer a lei da velocidade a partir dessa experiência. Então, repare que ele vai trabalhar com o experimento, ó, 1, 2, 3 e 4, beleza? E o que vai rolar? Ele vai variando, ele vai brincando, ó. Primeiro experimento, coloquei concentração XYZ, deu velocidade V. Aí na segunda, ó, vou aumentar a concentração de A. Será se isso influencia na velocidade? Pô, olhei lá e influenciou. Bacana, né? Então, tudo isso vai acabar determinando, né? O quanto que cada um desses caras influenciam. E por isso, né? Vão determinar, né? Os coeficientes que estão na equação ou não. Aí vai depender, principalmente, né? Do valor aqui que vai bater nas velocidades. Vamos ver? Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Então, a gente já combinou que velocidade, certo? É igual a K vezes a concentração dos reagentes. Vamos testar primeiro a concentração de A, beleza? Deixa eu pegar aqui outros pilos para ficar bem colorido, ok? Pegar o vermelhinho aqui também. Então, repare o seguinte. Vamos avaliar primeiro o A, né? Seguindo aqui a ordem da vida. E repare o seguinte. Que no experimento 1 e 2, ok? Eu estou multiplicando por 2, ok? A concentração. E os outros, eu estou mantendo constante. Porque se a ideia é avaliar o A, eu tenho que manter a galera constante, ó. Para modificar somente o A e ver o que acontece com a velocidade. E reparem que a velocidade, ela também multiplicou por 2. Ah, Vitão. Então, né? Se está multiplicando por 2 a concentração, multiplicando por 2 a velocidade, eu sei que a proporção aí vai ser o quê? Né? De 1 para 1. Ah, agora que eu quero ver. Para quem for fazer uma prova discursiva, ok? Qual a ideia? A ideia é a seguinte. O certo seria você pegar uma equação e fazer a razão pela outra. Como assim, Vitão? Eu vou fazer somente uma vez para mostrar como é que faz, ó. Então, lembra que eu vou pegar a velocidade de 2, eu vou pegar a da maior, porque fica mais fácil de cortar depois, ó. E vou fazer pelo V1. Tranquilo? V2 é K vezes a concentração de A, ok? Só que a concentração de A em 2 é 2X, ok? E ele está elevado, vamos chamar de A, ok? Vezes a concentração de B, que é Y, nos dois, né? E a concentração de C, que é Z. Tranquilão? E V1, repara o seguinte, vai ser K vezes a concentração. Agora, a concentração aqui é X sobre A, ok? Concentração de Y, concentração de Z, aqui ficou tudo igual. Y, Y, Z e Z. Então, repara o seguinte, que a velocidade 2 é 2V, ok? 2V igual... Já vamos cortar todo mundo que é igual aqui, né, galera? K é igual a K, Y, Y, Z e Z. Então, eu já cortei todo mundo. Então, discursivo, hein? Quem for fazer isso, tá? E o V1, a gente disse que é Vzinho só. Ah, maravilha, Vitão. E aqui vai ficar como? 2X elevado a Azinho e aqui somente X elevado a Azinho. Ah, maravilha! Bom, como é que faz essa continha aqui, galera? Reparem só. Aqui, vou botar aqui do lado, ó. O V a gente corta. Também podemos cortar o V. E podemos cortar o X também. Beleza? Então, como esses números são elevados a Azinho, a gente ficou, ó, que 2, né, vamos botar 2 elevado a 1, é igual, repare, a 2 elevado a Azinho. Ah, Vitão, então Azinho é igual a 1. Ah, perfeito! Então, a gente sabe que o nosso K vezes, né, o A, ok? Porque ele influencia na lei da velocidade, só que elevado a 1. Show? Agora, vamos testar o B. Beleza? Só que a gente não vai fazer isso tudo, não. A ideia é que, pra quem for fazer discursiva, tem que fazer, não tem jeito. Pra quem for fazer prova objetiva, não precisa. Vai cair sempre nessa conta. Quer ver? Vamos analisar o B. Onde que o B tá variando e A e C estão constantes? Repara o seguinte, eu consigo analisar isso aqui, ó. Ó, na primeira e na terceira, que tá multiplicando por quanto, galera? Tá multiplicando por 2, ok? E a primeira e a terceira, tanto A e C, continuam o quê? Constantes. Perfeito! E o que que aconteceu com a velocidade? Opa! Aqui, a velocidade, ela multiplicou por 4. Epa, Vitão! Calma aí! Você disse pra mim, prometeu que ia cair nessa brincadeira. E vai! Só que você vai fazer o seguinte, ó. Concentração de B não tá multiplicando por 2? Então, concentração de B tá multiplicando por 2, ok? Então, você vai ter, né, 2X, não vou chamar de X não, vou chamar de B, pra concentração a gente se refere, né, ao coeficientezinho, beleza? E a velocidade, que é igual a 4, beleza? Repare que caiu na mesma ideia. Só que como na primeira era multiplicado por 2 e multiplicado por 2, ficou 2 elevado a 1 igual a 2Azinho. Aqui, ó, você vai fazer 2Bzinho, só que a velocidade é 4. Então, 2Bzinho ficou 2 ao quadrado. Ah, Vitão, então, Bzinho ficou quanto? 2. Pronto. Matamos o Bzinho. Então, a gente sabe que B, a gente sabe que B tá elevado a quadrado. E C, Vitão? E o C influencia? Ué, vamos ver. Onde que o C tá variando e os outros estão constantes? Reparem só, dá pra fazer, ó, com a primeira e com a última, ok? Primeira dobrando, agora constante e constante. Show? Então, vamos botar aqui, ó, ficar roxinho, pra ficar bem coloridinho, ok? Então, aqui tá multiplicando por 2, beleza? Aqui está, né, constante e aqui também está o quê? Constante. Show? E o que que aconteceu com a velocidade, Vitão? Então, reparem que a velocidade, galera, de 1 a 4 não modificou, tá constante. Quer dizer, então, que C não participa. Se você variou a concentração dele, tá constante, tá constante. Esse cara não variou, ele não participa da lei da velocidade. Você pode até representar o C, só que aí você vai elevar a zero, ok? Porque dá 1 e aí, filhão, ele não interfere na lei da velocidade. Show? Então, essa aqui, tá? Essa aqui é a nossa lei da velocidade. Show? Por isso que eu falei, né? Em sempre, os coeficientes, eles são exatamente o que estão nas reações. Os experimentos serão importantíssimos para definir. E uma outra coisa que vocês vão ter que ter cuidado, duas coisas. Uma que ele pode botar isso aqui em gráfico clássico. Quem gosta muito é a UERJ. Tem questões discursivas na UERJ na pegada de gráfico, ok? Tranquilo. E outra situação clássica, tá? É ele te pedir a ordem da reação. Então, lembra que a ordem da reação, ela é dada pelo somatório dos coeficientes. Então, essa nossa reaçãozinha aqui, ok? 1 com 2, ela é da terceira ordem. Show? Tranquilo? Cuidado também que ele pode pedir a ordem referente a cada um dos elementos da reação. Então, é a primeira ordem para A, segunda ordem para B. Lindão? Tranquilo? Então, galera, a forma correta de fazer e a forma macetada que a gente fez aqui do lado. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer só mais um exemplo para a gente fechar a nossa aulinha, que é um outro exemplo clássico de vestibular. Vamos lá? Pronto, galera. Para matar essa matériazinha, um outro clássico. R clássico é clássico, não tem jeito, a gente tem que trabalhar aqui. O papo é o seguinte, ele me deu uma reaçãozinha aqui, elementar. 2, né? Azão aqui, 3Bzão. É a de forma produto, isso não vai importar. E ele quer saber, caso a gente triplique a concentração de A e duplique a concentração de B, o que vai acontecer com a velocidade? Vamos lá? Então, o papo é o seguinte, gente, eu vou trabalhar, vou fazer da forma mais organizada possível, beleza? Principalmente aí para quem for fazer prova discursiva, isso cai bastante em discursivas, para, meu irmão, se organizar e não ter problema com o corretor, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos, primeiro, trabalhar na situação padrão sem multiplicações de concentração. Então, a gente estabelece a lei da velocidade, velocidade igual a K, ok? Se ele não comentou nada, eu estou considerando a reação, a concentração de A ao quadrado e concentração de B ao cubo. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Bom, e aí, o que eu vou fazer? Eu posso seguir esse padrão ou eu posso chamar a concentração de A de X e de B de Y, beleza? Só para ficar bonitinho. Olha como é que fica fofo. Se eu colocar, ó, V é igual a K vezes a concentração de A, que é X, ok? A ao quadrado, e se eu chamar B de Y, ok? Ao cubo, eu tenho que o meu V é igual a exatamente quanto, galera? Ué, K vezes X ao quadrado, vezes Y, o que é? Ao cubo. Tranquilo? Beleza? E aí, eu tenho que correr para a situação, né? Que ele impôs para mim, triplicando A e duplicando B. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos botar de azulzinho para ficar uma cor diferente, ficar fofo, né? Vou chamar de V'. Sempre bom diferenciar, tá? Agora, o que vai acontecer, galera? A lei da velocidade, ela é a mesma, ó. Ela não muda, ok? É A ao quadrado e B ao cubo. Maravilha! Só que, reparem só, agora o meu K vai estar multiplicado pela concentração de A. Que se a gente triplicou, ficou quanto? 3X o quê? Ao quadrado. Enquanto B vai ficar o quê? Se eu dupliquei B, 2Y o quê? A ao cubo. Pronto. E aí, é matemática, não tem jeito, vocês adoram, né? V' é igual a K vezes 3 ao quadrado, 9. 9X o quê? Ao quadrado. E 3 ao cubo, na minha terra, isso dá 8. 8Y o quê? Ao cubo. Pronto. Então, o meu V', repara só. Se a gente fizer já 9 vezes 8, essa parte, né? 9 é sempre difícil, né? Vai ficar 72. Só que o quê? X ao quadrado, Y, o quê? Ao cubo. Ué, gente, vocês não disseram pra mim que isso aqui é V? Aqui. Que bonito, né? Esqueci do K, desculpa. Comi o K aqui, tô com fome. Né? Vamos botar aqui o K. Então, a gente disse que isso aqui é exatamente o quê? V. Pronto. Então, quer dizer que a minha velocidade, ela vai ser multiplicada por 72. E aí, galera? Tranquilão? Então, fiz os dois clássicos, tá? Como eu falei, a UERJ ainda gosta daquele papo da tabela, só que ela põe em gráficos. Só que é exatamente a mesma coisa, o mesmo lance de comparação. E esse outro classicão aqui que vocês vão ver nas listinhas de vocês. Valeu? Espero que tenham curtido. Um forte abraço.